O MUNDO VAI PARECER MENOR DO QUE NUNCA O amor imenso A vida passa tão rápido Eu vejo crianças tentando, se debatendo, procurando por toda parte Ana Olhando uns para os outros e perguntando É você? É você? De onde você veio? Três horas atrás eu nem sabia que você existia Digo-lhe com toda sinceridade Que não sou a pessoa que talvez imagine que eu sou Nunca me aconteceu nada Nunca me aconteceu nada nem mesmo remotamente parecido com isso Como tudo O que é mundano e comum Se torna terrível e selvagem Quando o coração é destruído por felicidade e amor em excesso Você me entende, pai Eu amo o jeito que ela me olha Ela olha pra todo mundo, mas Comigo é diferente Você gosta dela? Não gosta? Eu gosto de todo mundo No início Não luta pra mim nessa noite Eu gosto de todo mundo Eu gosto de todo mundo Me amo Em silêncio O amor não foi feito para sermos felizes Mas para nos sentirmos vivos Eu quero que a última palavra seja a sua Eu gostaria de fazer